Se está com ele está sozinha E sozinha não quer mais ficar Se está com ele é porque quer Porque não quer mudar Diga adeus, diga adeus Ou não diga nada, diga adeus Se está chegando o fim da linha Tá na hora de saltar Se está com ele está sozinha E sozinha não quer mais ficar Diga adeus, diga adeus Ou não diga nada, diga adeus Não vá perder a hora certa Com a pessoa errada, diga adeus A vida não pode ser um conta-gotas na tua mão Chuva que não chove, sol que não sai A vida não pode ser medida com precisão Motor que não se move, motor que não se move Se está com ele está sozinha Se está com ele está sozinha E sozinha não quer mais ficar Se está chegando o fim da linha Tá na hora de solta Não vá perder a vida inteira Com a pessoa errada, diga adeus Diga adeus Vai chover, vai secar Serão águas passadas Se está, oh, se está Se está